Faz 22 anos, mas Fernanda lembra como se fosse hoje O diagnóstico de meningite veio quando toda a família achava que ela estava curada de uma cachumba Quando eu já estava tratando a papeira em casa mesmo Tive um episódio de vômito E a minha mãe, quando foi olhar, eu estava também com a febre alta O que ela me levou para uma clínica E lá o médico fez algumas perguntas e ouvindo falar os sintomas Mais específicos, ele desconfiou que eu estava com meningite Felizmente, Fernanda teve um tipo brando de meningite Mas a doença pode levar a óbito De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado Este ano de 2018, em apenas 5 meses, 18 mortes foram registradas por causa de meningite Deste total, aqui em Salvador, 8 pessoas morreram A médica Cíntia Curveira explica a diferença entre as meningites virais e bacterianas A meningocosca bacteriana do tipo C é a mais perigosa A meningite nada mais é do que um processo infeccioso, um processo inflamatório das meninges As meninges é uma membrana, uma fina membrana que recobre o encéfalo e a medula espinhal Nós temos a meningite, basicamente a meningite bacteriana e a meningite viral Elas podem ser pegas pelas gotículas das vias aéreas, do nariz ou da garganta Através de, basicamente, de contato direto entre o contaminante com o paciente O mais grave é a meningite bacteriana, a meningocosca, que é a mais temida em nosso meio Em que aquela criança apresenta, de maneira geral, as crianças que têm uma suspeição diagnóstica de meningite Elas custam com febre, irritabilidade, náuseas, vômitos e rigidez de nuca A rigidez de nuca nada mais é do que, ela não consegue refletir a região do pescoço Então, manchas no corpo também, manchas avermelhadas, diarreia, irritabilidade A criança com dores em membros inferiores Então, nesse momento, há que ser pensado no quadro de infecção de sistema nervoso central a meningite Proceder à investigação diagnóstica para um adequado tratamento O deputado José de Arimateia, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e Institutos de Pesquisas Afins no Estado, aponta soluções para minimizar ou prevenir o aparecimento de novos casos de meningite na Bahia Precisa realmente o governo ter a sua equipe trabalhando nas escolas, nas associações conscientizando a população E se não fizer isso, a população fica despercebida Então, é responsabilidade do poder público É responsabilidade porque as campanhas, elas são todos os anos Não só a meningite, mas o sarampo Enfim, agora mesmo tivemos a H1N1, que é uma gripe Então, essas campanhas, elas não podem ser levadas de qualquer jeito Tem que ser levadas a sério Esse é o papel do governo Quem já passou pelo sufoco da doença sabe o quanto a prevenção é importante Além da vacinação, é possível tomar medidas para evitar ou tratar rapidamente a meningite A melhor maneira de se tratar a meningite bacteriana, que é a mais grave É com a prevenção, que é a questão da vacinação No meu caso, não foi esse porque foi uma migração de um outro vírus Então, não tinha como prevenir Foi uma doença viral, uma doença que quase toda criança acaba pegando Papera, catapora, essas doenças virais E aí, não tinha como prevenir a meningite nesse caso Mas a meningite bacteriana, principalmente a vacina E aí, não tinha como prevenir